Nova Delhi tomou várias medidas para atenuar os efeitos da nuvem de poluentes que afeta a cidade nos últimos três dias. As autoridades da capital da Índia proibiram qualquer obra, impediram a entrada de caminhões e anunciaram fortes restrições ao uso de veículos particulares. Milhares de escolas vão permanecer fechadas até domingo. Tenho uma forte sensação de ardor nos meus dois olhos. Também me sinto sufocado e com dor de cabeça. A vontade que dá é de não ir trabalhar. Mas o que posso fazer? Tenho de ir para o trabalho. Para resolver o problema da poluição, o governo deveria reduzir o número de carros. Essa medida reduziria o alto nível de poluentes. Se tudo continuar como está, gerações futuras, as dos nossos filhos e netos terão de lidar com muitos problemas. O nível de partículas poluentes no ar era, na quarta-feira, 40 vezes maior do que o aconselhado pela OMS. De acordo com os médicos, as partículas podem penetrar nos pulmões, aumentando o risco de ataques do coração e AVC. Este é o segundo ano que os níveis de poluição na capital indiana superam os de Pequim, na China. Nova Délia é considerada a cidade mais contaminada do mundo. da. De acordo com os meanis do peste da direção. da.